E para quem está com saudades de assistir uma corrida da Fórmula 1, se prepara, pois a partir deste domingo, 8 de janeiro, teremos aqui no Point F1 a transmissão do campeonato da Ace Manager, um dos maiores, se não o maior, campeonato virtual de Fórmula 1 aqui no Brasil. Os pilotos vão disputar roda a roda nos principais circuitos da Fórmula 1, em busca de ser o melhor piloto do campeonato e também de prêmios em dinheiro. Então, já deixa anotado aí, serão seis domingos de pura emoção para vocês aqui no Point F1. E a corrida vai começar a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília. Então, venha acompanhar o campeonato virtual da Ace Manager de Fórmula 1. E a corrida vai começar a partir do campeonato virtual da Ace Manager de Fórmula 1. E a corrida vai começar a partir do campeonato virtual da Ace Manager de Fórmula 1. E a corrida vai começar a partir do campeonato virtual da Ace Manager de Fórmula 1. E a corrida vai começar a partir do campeonato virtual da Ace Manager de Fórmula 1. E a corrida vai começar a partir do campeonato virtual da Ace Manager de Fórmula 1. E a corrida vai começar a partir do campeonato virtual da Ace Manager de Fórmula 1. E a corrida vai começar a partir do campeonato virtual da Ace Manager de Fórmula 1. E a corrida vai começar a partir do campeonato virtual da Ace Manager de Fórmula 1. E a corrida vai começar a partir do campeonato virtual da Ace Manager de Fórmula 1.